Muito bem galera do São Paulo News, sejam muito bem-vindos ao canal para falar sobre essa derrota do São Paulo que aconteceu ontem no Maracanã para o Fluminense por 2x0. São Paulo que sofreu o primeiro gol de uma maneira bem polêmica da arbitragem, Thiago Silva colocou a mão na bola num lance que o árbitro havia dado a vantagem para o Fluminense. Então ele não teria paralisado o jogo, ele não apitou. Mesmo assim, Thiago Silva parou a bola com a mão e cobrou uma suposta falta que o árbitro teria marcado, coisa que não aconteceu dentro do campo. Thiago Silva não percebeu que o árbitro não tinha apitado, ele achou que o árbitro tinha apitado e parou a bola com a mão para poder cobrar a falta. Mas isso não aconteceu e mesmo assim o árbitro foi no VAR, reviu o lance e confirmou o gol do Fluminense. Mas isso não justifica a derrota do São Paulo, São Paulo que não apresentou muito perigo para o gol do Fluminense, dominou praticamente o segundo tempo inteiro. O Fluminense não fez nada no jogo no segundo tempo, São Paulo ficou com a bola o tempo todo, mas mesmo assim não conseguiu apresentar perigo para o gol do Fábio. Apenas um lance do William Gomes, onde ele deu um chute e o árbitro, o Fábio fez um milagre no gol do Fluminense, que seria o gol de empate do São Paulo. Mas diferente disso, o São Paulo não conseguiu apresentar risco nenhum, o Lucas Moura muito abaixo também. Ele começou jogando numa posição que muita gente queria vê-lo pelo meio do campo, o Zubeldia optou por deixar o Luciano no banco hoje. Mas a partir do segundo tempo ele mudou o time e deu uma melhorada ofensivamente, mas mesmo assim sem apresentar perigo para o Fluminense. O São Paulo agora fica 11 dias parado por conta da data FIFA e já volta para jogar contra o Atlético Mineiro em Minas pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Onde saiu derrotado por 1x0, fechou? Então já deixa aí nos comentários o que você achou da arbitragem de ontem. E se realmente teve interferência da arbitragem no resultado ou o São Paulo que faltou capricho na bola final para conseguir fazer os gols, fechou? Já se inscreve no canal, deixa seu like também que é muito importante. Eu vou ficando por aqui, um abraço e fui!